Olá, Fabrício Venecio aqui. Nesse vídeo eu vou atender o pedido de muitas e muitas pessoas, que é Fabrício, fala quais são os livros que mais impactaram a sua vida. E nesse vídeo eu vou falar pra você seis livros que impactaram especialmente a minha vida financeira. Vou separar aqui, depois vou fazer de outros livros que mudaram a minha vida no contexto geral. Um outro especificamente sobre mentalidade, sobre livros pra você que quer mudar o seu modo de pensar de uma maneira geral. Mas esse aqui vai ser específico pra questão financeira. Como eu sei que é uma questão que boa parte das pessoas que me acompanham aqui tem essa necessidade, então eu resolvi falar primeiramente sobre isso. E desses seis, embora todos eles sejam relacionados à questão financeira, são aqui pra objetivos diferentes. Alguns são relacionados à mentalidade, outros mais práticos. Tem um aqui específico que ao ver o título você vai até assustar, pode achar que é mentira. Mas enfim, é um livro extraordinário também, que ensina especialmente a como você ter mais dinheiro trabalhando menos. É um dos meus preferidos, então eu tenho certeza que você vai gostar desse e de todos os outros aqui também. Então, primeiramente, pra iniciar, esse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace DeWattles. Eu não sei se você já ouviu falar nesse livro, muitas pessoas já ouviram. Ele não é tão conhecido como outros que eu vou falar aqui pra você, mas ele é o precursor praticamente de todos aqui que eu vou falar. Esse livro aqui, logo no início aqui, na capa dele, fala o livro que inspirou O Segredo. Então, o filme O Segredo, ou o livro O Segredo, que é mundialmente conhecido, foi inspirado nesse livro aqui. Esse livro, só pra você ter uma ideia, ele é de 1910. De 1910. Então, olha só, mais de 100 anos aí, mas é um conteúdo extremamente atual. Tem uma linguagem, algumas coisas aqui, apesar de ser revisado e tudo mais, tem algumas palavras aqui que podem confundir um pouco, mas o livro como um todo é excelente. Você pode ver, ele é bem fininho, tem cento e poucas páginas. E o objetivo principal desse livro é mostrar como que o pensamento influencia na questão financeira. Então, esse é o primeiro livro fantástico. O segundo está dentro dessa linha também. Esse aqui já é um dos mais conhecidos, quando se fala de finanças, é Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. Napoleon Hill é, provavelmente, sobre sucesso, sobre alcançar objetivos. Talvez seja, ou na minha opinião, é a pessoa que melhor pode falar sobre isso, porque estudou durante 20 anos isso. O que pessoas de sucesso fazem. Então, ele escreveu um livro chamado As Leis do Triunfo e, através desse livro, foram criados outros, inclusive esse aqui, Quem Pensa e Enriquece. Esse aqui fala também sobre a questão de pensamento, mas ele vai muito além desse aqui, A Ciência para Ficar Rico. Esse A Ciência de Ficar Rico, na verdade. Esse A Ciência de Ficar Rico, ele é, foca muito na questão de pensamento. Ele fala que não é só isso, mas ele foca nessa questão. Aqui, além da questão da mentalidade, fala exatamente o que é necessário para enriquecer. Esse livro é fantástico. Então, recomendo fortemente também. Esse é o segundo. O terceiro é um livro que, inclusive, tem uma série dele aqui no canal. Fiz uma série, um estudo completo desse livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Também um dos mais conhecidos aí. Esse livro fala sobre os assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre paradigmas, sobre crenças limitantes, sobre dinheiro. O que eu mais gosto de falar, sim. O que eu mais gosto de ajudar as pessoas a se livrar. Porque o que a pessoa pensa sobre dinheiro impacta diretamente a quantidade de dinheiro que ela tem. Os outros livros falam sobre isso, o tamanho desse impacto, vamos falar assim. Mas esse aqui, ele mostra, realmente, ele fala 17 arquivos de riqueza, diferenças entre modos de pensar de pessoas pobres e de pessoas ricas. Se você quer saber mais sobre paradigmas, sobre dinheiro e tal, esse é o livro. Os Segredos da Mente Milionária. Então, terceiro. Tem um outro aqui também, que é um clássico. Então, esse aqui é especificamente sobre mentalidade. Esse livro aqui, ele é também sobre mentalidade, mas é muito voltado para como você gerenciar o seu dinheiro. É um livro excelente. O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro curto aqui também, tem 150 páginas. Você pode ver. É um livro muito pequeno. Mas, se você tem essa dificuldade de gerenciar o dinheiro, esse livro é excelente. E aí, só fazendo aqui uma adianta aqui, né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu tenho dificuldade de gerenciar porque eu ganho pouco. E muitas vezes, eu posso te falar, algumas pessoas ficam chateadas, é óbvio, quando se fala isso, né? Mas, tem pessoas que ganham pouco, pessoas que ganham pouco, mas conseguem gerenciar, conseguem até guardar dinheiro. Pessoas que ganham um salário mínimo, às vezes, conseguem. É óbvio que o ideal é você ganhar muito. E todos esses livros aqui têm esse objetivo. Mas, se você não ganha muito agora, comece a gerenciar o pouco que você ganha. E esse livro aqui vai te ajudar muito com isso, tá certo? O Homem Mais Rico da Babilônia. Quarto livro. O quinto, eu já fiz um outro vídeo falando um pouco sobre esse livro aqui. E pode parecer que ele não tem nada a ver com dinheiro, mas, nossa! Como aqui são livros que me impactaram financeiramente, esse livro é um dos maiores responsáveis por a transformação financeira que eu tive. A única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários. Meu amigo, minha amiga, esse livro é extraordinário mesmo. Ele é extraordinário. Por quê? A gente se dissipa muito. E isso é uma das coisas que faz com que a gente tenha dificuldades. Para você prosperar em alguma coisa, é necessário ter foco naquilo. E esse livro é um livro que não é teórico só para falar que você deve ter foco, mas sim ensina a ter foco. Como que você foca em uma coisa de cada vez, como que você prioriza as atividades, né? É um livro muito prático e recomendo fortemente também. E o que eu deixei aqui para o final, como eu falei aqui para você no início, é um livro que se você olhar o título, você vai achar e falar, cara, isso não existe, é um título mentiroso. Mas, enfim, é extraordinário também esse livro, que é Trabalhe Quatro Horas por Semana. E, além do título, está aqui, olha, Fuja da Rotina, Viva Onde Quiser e Fique Rico. É, fala sério, é um título, parece uma promessa meio fantasiosa, né? Mas, o que que quer dizer, na verdade, aqui? E, realmente, não é, não quer dizer que você vai trabalhar somente quatro horas por semana. A ideia aqui desse livro, do Tim Ferriss, é, primeiro, é um incentivo a você descobrir algo que você realmente goste de fazer e trabalhar com isso, né? E um conceito aqui, né, de quando você trabalha com o que você ama, é como se você não estivesse trabalhando, na verdade. E, eu vejo isso na prática. Por exemplo, agora, é um vídeo que, de uma forma ou de outra, ele vai me gerar dinheiro, de alguma forma, né? Algumas pessoas vão assistir somente esse vídeo aqui gratuitamente, outras podem se interessar por algum conteúdo avançado e pago que eu tenho. Então, entre aspas, isso aqui é um trabalho, mas eu não sinto que eu estou trabalhando aqui agora. Isso pode ser feito em inúmeros nichos, tá? Em praticamente todos, tipos de mercado. E esse livro fala muito bem sobre isso e ele também, além dessa questão de trabalhar com algo que você realmente goste, ele fala sobre trabalhar pela internet. Você criar um negócio que funcione 100% pela internet. E aí, fazendo isso, você realmente pode, por exemplo, viver onde quiser. É claro que algumas pessoas têm uma ideia meio fantasiosa sobre isso, de trabalhar pela internet, do camarada lá na praia, lá com o computador e tal. Isso é uma ideia meio fantasiosa, como se não fosse um trabalho. É um trabalho, mas é um trabalho onde você pode, sim, trabalhar onde você quiser. E ele tem uma vantagem, que é a vantagem da automatização. É um trabalho que, por exemplo, para ficar claro aqui, esse vídeo, eu estou gravando ele aqui uma vez, mas ele pode ser assistido por mil pessoas, cinco mil, dez mil, um milhão de pessoas, algo que eu fiz uma vez. Então, isso até no livro Segredos da Mente Milionária fala sobre isso, onde você tem um negócio que, pelo menos, parte dele funciona automaticamente. Isso é uma das coisas principais para realmente você prosperar. Porque, se para você ganhar dinheiro, você precisa estar ali o tempo todo, estar fazendo alguma coisa, a quantidade que você vai ganhar é limitada. Porque o seu tempo também é limitado. Está certo? Esses foram os seis livros. Fala para mim qual deles que você mais gostou. Tem algum aqui que você já leu? Coloca aqui nos comentários algum que você já leu e que você mais gostou. e que impacto que ele teve para você. E também é possível que eu fale um pouco mais detalhadamente sobre algum desses livros aqui. Desses aqui, que livro que chamou mais atenção, que você gostaria, não é uma promessa que vai fazer, mas só para eu ter uma ideia, que você gostaria de saber mais sobre ele, que eu posso talvez fazer uma resenha, um review do livro completo, ou então pegar alguns pontos principais. Coloca aqui também qual deles que você achou mais interessante. Tá certo? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.